Salve, salve, família linda! Hoje é dia de que, gente? Hoje é dia de vídeo que vocês decidiram. Vídeo de hoje, vamos fazer um slime com tudo caseiro. Então esse vídeo é um super kit de slime completo. E nesse kit tem corante em gel, tem cola, tem ativador e a nossa slime vai ficar muito linda. Então corre pra cozinha, já pega os ingredientes. Mas antes disso, já libera o teu like no vídeo, te inscreve no canal. Se você é novo por aqui, venha fazer parte dessa família, porque aqui nesse canal temos vídeos muito legais e quase todos os dias. Agora, deu a te falar e partiu fazer esse super kit e essa super slime. Então vamos fazer uma paletinha de cores pastéis pra gente usar na nossa slime. E são corantes em gel caseiro. Então eu vou começar aqui com o gel. Esse aqui é um gel de cabelo bem normal. E vou começar colocando um pouquinho de gel em cada recipiente. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Eu vou fazer quatro cores de corante. E aqui. Agora eu venho com um pouquinho de hidratante, só pra dar aquela tonalidade de cor clarinha, de cor pastel. Então eu vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Ó, já tô derrubando tudo. Agora eu venho com esmalte, gente, ó. Eu vou vir com um pouquinho de esmalte e vou jogar aqui no nosso primeiro corante. E eu vou mexendo pra ver qual tom que eu quero. Então vamos mexer muito bem. Ficou muito clarinho. Então eu vou colocar mais, ó. Já fiz sujeira aqui, gente. Então deixa eu limpar a minha mão. Vou colocar mais um pouquinho, então. E eu vou mexendo. Até ficar no tonzinho que eu quero. Ó, ficou um azul muito clarinho. Então eu vou colocar mais um pouquinho do esmalte. Pronto. Já tenho o tom de azul que eu quero. Agora eu venho com rosa. Esse rosa, ele é mais neon. São corantes bem clarinhos, gente. Então eu vou colocar mais um pouquinho. E continuo mexendo. Agora pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou voltar com a nossa palheta pronta em 3, 2, 1. E, gente, olha que cor mais linda, ó. Eu poderia encher essa palheta aqui de várias cores, ó. Ficou muito legal. Agora a gente vai para o passo 2 desse kit que é a nossa cola. Então partiu aí. E vamos para a nossa cola caseirona aí pra fazer a nossa slime maravilhosa. Então eu vou colocar 2 colheres de trigo. Uma. Bem cheia, gente, ó. A última foi quase 3 colheres, ó. 2. Agora eu venho com amido de milho, pra nossa cola não ficar tão amarelada, ó. Pra ela ficar mais branquinha. Uma. Duas. Uma colher de hidratante também pra nossa cola ficar bem brilhosinha, ficar com a aparência de cola comprada. E vou colocar aqui aproximadamente um copo e meia de água da torneira, gente. Mas vamos colocando aos pouquinhos, ó. E mexendo. Tô louca pra fazer essa slime toda caseira agora no final com você, gente. Vou dissolver muito bem, ó. E aí eu posso colocar mais água. Muito importante desmanchar bem as bolotinhas, gente, ó. Se a colher ajudasse, gente, ficaria mais fácil. Agora eu vou vir com o mesmo medidor aqui. E vou colocar o PVA pra nossa cola render e ativar a Rapidex, gente, ó. Colocar uma. Duas colheres bem cheias de cola. Pode ser face máscara também, mas a minha acabou porque eu super uso pra fazer slime sem cola. E vamos misturar, gente. Agora eu já fiz a maior bagunça da vida aqui. Agora essa cola vai para o fogo até ela engrossar e ficar com consistência de cola mesmo. Eu já tenho a minha fria aí em 3, 2, 1. Já tenho a minha cola fria aqui, gente, ó. Ela fica amareladinha mesmo, ó. Mas ela fica com uma textura muito boa. Essa cola serve tanto pra fazer slime quanto pra colar qualquer tipo de coisa que vocês precisarem, porque ela é uma super cola, gente. Fica muito boa. Agora vamos fazer o nosso ativador caseiro pra fazer logo essa slime com tudo caseiro. Então vamos lá. Então, para o nosso ativador caseiro, a gente vai utilizar fermento. É pra bolo e não pode estar vencido, gente, tá? Então eu vou colocar aqui um pouquinho do meu fermento. Aproximadamente isso, uma pitadinha. E vou colocar água boricada, gente, porque essa cola precisa de um ativador que seja mais potente. Então vamos colocar aqui. Já tenho receita do novo boricada, então quem quiser libera o like aí pra mim ver que vocês gostam realmente. Vou misturar muito bem. E vou esperar esse fermento parar de ferver. E aí a gente vai fazer a nossa super slime. Agora vamos ativar a nossa slime. Eu tava muito, muito, muito a fim de fazer esse vídeo. E vocês votaram com quase 7 mil votos na enquete. Então vamos ativar. E eu vou deixar para no final fazer ela toda unicórnio, gente. Tomara que dê certo as ideias que eu tenho aqui. Então eu vou começar colocando o ativador. Aos pouquinhos. E mexê-lo, gente. Ela super ativa. Bem rápido, porque tem o PVA. Então a gente coloca e mexe muito bem. No princípio ela fica com umas bolotas estranhas. Mas fé no pai que a slime sai. E eu amo essas receitinhas, porque eu sou dessas. E mexe-lo, gente. Essa é a nossa cola caseira, gente, ó. Maravilhosa. Vários youtubers já testaram essa receita, gente, e amaram, ó. Super econômica e super top. Gente, ó, o hidratante dá um brilho excelente na nossa cola, ó. Ela fica muito boa, a slime fica com uma super textura, ó. Maravilhosa. Ó, gente, essa é a cola caseira mais incrível que eu já usei. E agora a gente vai usar o nosso corante aqui em gelo. Então a gente vai fazer uma slime unicórnio. Então eu vou partir aqui. Quatro pedaços. Uma. Duas. Quatro. Esse aqui tá maior, então vamos dividir aqui. E vamos começar colocando o nosso corante, gente, ó. Um pouquinho de corante em cada uma. Ó. E eu vou misturar muito bem. Realmente eu queria cores bem pastéis, gente, ó. E foi o que eu consegui, gente, ó. Sujei até minha unha, porque era corante em gel de esmalte e gel. Rosinha, verde, azul. Olha esse azul que lindo. Muito azul bebê, gente. Olha que lindeza. Olha isso. E agora a gente vai misturar todas elas. Então, vamos fazer assim. Olha que cores maravilhosas, produção. Tô vendo isso. Olha, gente. Uou. Só que a gente vai mexendo, gente, ó. E vai misturando todas as cores, ó. Mas mesmo assim, gente, ficou muito legal, ó. E aquele efeito unicórnio foi só na hora. Depois ela ficou com essa cor aqui, ó. Mas, ó. Muito boa a textura, gente. Muito boa. O corante de esmalte não estraga, ó. Ficam uns pedacinhos de esmalte ali, mas, ó. Não estraga. Faz bolha. E, ó. Tô tentando fazer um bolhão, gente, ó. Ah, não foi, gente. Mas é isso, gente. Vocês me desafiaram a fazer uma slime com tudo caseiro. Mas eu sei que é porque vocês queriam aprender aqui algumas coisas caseiras que eu tô sabendo. Dê seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo com a hashtag Como Fazer Slime. Um beijo. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma